O documentário Contratempo de Malu Mader e Mini Kert foi exibido na auditória do Colégio São Bento para os alunos dos oitavo e nono anos. O filme fala sobre o projeto Vira Lobinhos, que atende crianças e jovens de comunidades carentes do Rio, oferecendo a elas a oportunidade de mudar suas vidas através da música clássica. Zezé Silva, do Noz do Morro, falou sobre a importância do projeto e do filme Contratempo. E a ideia é essa mesmo, oportunizar o acesso a quem não pode pagar uma escola de teatro e cinema. E o projeto está com 22 anos, e a ideia é olhar para o outro sim e proporcionar uma troca, uma troca de filosofia de vida, uma troca de conhecimento, uma troca de objetivos para a sociedade. O professor de História, André Botelho, ressaltou uma característica dos atores formados pelo Noz do Morro que se tornou uma marca dos participantes do projeto. Tem uma coisa curiosa no Noz do Morro, e que foi o que me encantou um pouco, que toda vez que eu vejo atores que já têm alguma visibilidade falando do Noz do Morro, eu percebo nele um engajamento político, uma coisa que vai além da arte, que permeia, permeia não, vai fundo na questão social. Há uma preparação neste sentido, há um discurso, há uma conversa neste sentido, quando essa ideia de você preparar o ator já te dá aquilo que eu falei do Tiago, de você ver o mundo de maneira diferenciada, que é o que o Noz do Morro, para mim, é a marca mais visível de quando eu vejo os atores do Noz do Morro. A Bete quer fazer uma pergunta. Bom dia. Apesar da surpresa de ter sido convidada para participar aqui desse debate, eu fiquei muito contente, eu queria fazer uma colocação aqui para vocês. Eu estou terminando uma pós-graduação em responsabilidade social na UFRJ. Eu acho a mídia importantíssima. Vocês do Noz do Morro, se tivesse uma divulgação maior, devem ter problemas de patrocínio. Como é que vocês veem, agora que está tendo essa onda maior de responsabilidade social, de preservação de meio ambiente? Eu queria um pouquinho da posição de vocês sobre essa questão da mídia, da divulgação, de colocar isso na cabeça das pessoas, de divulgar o bem. Tem razão, essas coisas deveriam ser muito mais divulgadas. Eu concordo, porque quando a gente ia lá fazer o filme, eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que o Vila Lobinhos era o único projeto. Quando a gente chegou lá, tinha Projeto Aprendiz, Tocando a Vida, Orquestra de Cordas da Grota, tinha milhões de projetos maravilhosos. Se não fosse o terceiro setor realmente, eu acredito que esse país já teria explodido, sei lá. No final do debate, a plateia pôde participar fazendo perguntas para os convidados. O que se faz, porque eu fiquei muito chocada com o filme, para lidar com a expectativa frustrada de alguns e que diante da frustração, mais ou menos como aconteceu com o Pichote. Então, eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com a frustração ou não. Se foi uma outra razão e que isso não tem como se lidar mesmo. Eu acho assim, a frustração, ele convivia com ela. Talvez tenha aumentado a probabilidade dele não conseguir sair dali. Talvez tenha ajudado ele a ter sido internado uma, duas, três vezes e ter recaídas e tal. Mas eu não acho que foi isso que o matou. Eu acho que, na verdade, o que o matou foi a condição em que eles vivem ali, entendeu? Em que se vive num complexo de favelas, onde tem várias facções criminosas, onde tem uma guerra. Qual é uma característica importante que tem que ter nesse projeto de credibilidade para a gente não cair no assistencialismo e sim nessa valorização, nessa consciência social que o Nós do Morro, para mim, também passa a um grande diferencial? Para mim, foi muito importante que eu me formei, três anos lá, sou músico devido ao Paz da Globinho. Assim como os outros integrantes do filme também fizeram o curso e se formaram. Cara, para mim é... Se todo mundo pensasse bem ao próximo, de fazer bem às pessoas, montasse um projeto social, seria um mundo totalmente diferente. Assim como a Malu falou, que se essa área, esse terceiro setor, se o governo investisse para valer, o mundo seria diferente. Enfim. O aluno do 9º ano, Christian Brown, fez uma apresentação de Bandolion. O aluno do 9º ano, Christian Brown, fez uma apresentação de Bandolion. E me fala para a gente como é que foi fazer esse documentário, sobre o processo do documentário. E o que foi mais difícil para você cortar tanto material, que eu li que vocês tinham muito material. Acho que o mais difícil no processo todo do documentário foi isso que você falou. Foi no final de tudo, estou falando assim, tecnicamente falando, teve várias coisas difíceis, a perda do Thiago e tal, várias coisas emocionalmente difíceis, histórias difíceis que a gente ouviu. Mas o mais difícil no processo de trabalho foi realmente a edição. A gente entrevistou muita gente, mais de 18 pessoas, 19 pessoas, e várias entrevistas não entraram. A gente entrevistava durante 4, 5 horas, o que fica no filme é muito pouco. Falando com a Minnie, que apesar de todo o aspecto social do filme, e principalmente pela música, mas o filme tem um olhar hipersensível. Se vocês atribuem isso também à direção feminina, por serem duas mulheres. Pode ser, normalmente as mulheres têm uma tendência a rejeitar muito esse rótulo de literatura feminina, filme feminino, mas eu acho que sim, o filme tem uma delicadeza, tem muita sutileza, pode ser que sim. Você tem algum projeto agora de direção? Estou escrevendo um roteiro de um longa de ficção, que eu pretendo dirigir. Tem data já, pelo menos, programada para estrear? Não, não, porque o roteiro, quanto mais tempo você leva com ele, melhor ele fica. Qualquer trabalho que envolva escrita, quanto mais tempo você fica ali em cima, depurando e tal, melhor fica. Você vai escrever e dirigir? Vou escrever e dirigir, bastante pretencioso. Gostou da experiência. Gostei muito, muito, fiquei muito estimulada. Esse filme tem me dado muitas alegrias, apesar de não ter tido uma grande bilheteria aqui no Rio e em São Paulo. Assim, as críticas foram bem legais. Vale ressaltar a importância de se tratar de um tema tão relevante quanto apresentado no debate, além da boa iniciativa do colégio e da participação dos alunos. Gostou da situação. Obrigado.